Fala minha gente, tudo bem? Hoje vou mostrar como se faz tijolo de barro. O bloco tijolo está muito caro, mas isso não é problema, porque a maioria das pessoas aqui do Nordeste fabricam o seu próprio tijolo, sem gastar quase nada. Aqui nós temos somente barro e água, que é a matéria-prima em abundância aqui na região. Ou seja, a matéria-prima é de graça, porque além do barro, eles usam a própria água do açude para fabricar os tijolos. Tudo vem daqui, gente, do chão, do barro, desse pedacinho aqui. Desse pedaço já foram feitos 5 mil, de um total de 10 mil tijolos. Depois de soltar, molhar e fazer o barro, o processo mesmo da massa de reboco, misturar bem, misturar bastante. Aqui eu tenho um profissional, Roberto, que vai mostrar o passo a passo para a gente. Tá com quantos anos você é, Roberto? Quem eu? É. 57. Estou para 63. Vamos ver até agora, no dia 10 de setembro. Para fabricar, ele vai usar um molde. Essa aqui é uma forma de madeira, que tem molde para 5 tijolos, mas que tem de vários tamanhos. Antes de posicionar a forma no chão, ela é molhada, ela é mergulhada na água, para facilitar o desenforme. Então, olha aí, gente, como é que se faz. Sim, vamos lá. Então, parece simples, mas pede muita precisão de quantidade, habilidade e disposição. Veja só, ele pegou um punhado exatamente na quantidade certa, não faltou e nem sobrou. Em média, são fabricados 2.500 tijolos por dia. Eu vou te falar, o bloco, o tijolo, está muito caro. Mas para quem mora aqui, não é problema, porque queimar 10 mil, 20 mil tijolos, dura mais ou menos uns 15 dias. E dá para fazer uma casa de médio porte. E depois de pronto, os tijolos vão ser colocados desta forma, uma parede e lenha, uma parede e lenha. Depois, todo o restante é colocado sobre essa base de cima. Isso aqui, gente, se chama caieira. Aqui os tijolos são empilhados e queimados. Depois de tudo colocado sobre a base de cima, vai ser feita uma parede de meia altura, em volta de tudo. Com distância, mais ou menos, de 2 tijolos, para colocar mais lenha. Agora está sendo colocado o barro por fora para fazer um efeito estufa. Porque depois da queima, o calor vai ficar aquecendo os tijolos por dias. Isso evita do calor sair com facilidade. Aqui foi deixado somente uma abertura de 2 tijolos. Depois que o fogo estiver firme, esse buraco vai ser fechado. Esse efeito estufa vai ficar mais ou menos por 8 dias. Queimando e aquecendo os tijolos, até pegar resistência. Então, diferente de algumas queimas, que tem que estar alimentando o fogo constantemente, aqui nós vamos descender uma única vez. E o calor da brasa vai ficar aquecendo os tijolos por dias. E se você pensa que o pessoal daqui usa cimento para levantar a parede, a maioria não. Mas alguns usam traço de 8 ou 9 de barro por 1 de cimento, para dar uma resistência a mais. A parede fica muito resistente. Suporta muito peso, apenas com barro. Mas colocando um pouquinho de cimento, fica melhor ainda. É um tijolo maciço, de muita resistência. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal e fique junto com a gente. Fica aí mais uma dica para vocês. Invente! Recicle! Se inscreva no canal e curta uma nova ideia. E aí E aí E aí